Não sou muito bom a ir ao barbeiro. Então, pegaste lá agora? Sim, adormeço fácil. Tenho um adormecer fácil no barbeiro. Sou um rapaz que, pá, basta... Tenhas a cadeira, sabes? Eu não sei se ele para ti costuma pôr... Nunca estive deitado numa cadeira de barbeiro. Nunca estiveste, normalmente, é para fazer... É a barba, para a barba, pois é. Ele tem aquele encostezinho que põe só a meio do corte, que é para ir aqui à barbinha e não sei o quê. Puto. Eu digo, digo-lhe logo, olha, já venho, está bem? Estás? Ó Diego, já venho. Ele põe e encosta-me assim, puto, e depois deita-se assim. Puto, adormeço, adormeço. Já, já de pôr-me aos chlicas. No barbeiro. Adormeço. Você vai dar estranho para mim. Adormeço tão fácil. Adormeço em lente. Mas tu também não é só no barbeiro. Sim, eu adormeço fácil em qualquer lado. Tenho essa facilidade e acho que é uma virtude. Acho que é uma virtude. É verdade. E tu, mantens contacto visual com o espelho, ou baixas olhos, ou estás... É que não cansa. Tu às vezes não estás cansado de te ver. Claro, claro. Às vezes dou por mim a olhar para as outras pessoas. E depois, às vezes, há o contacto das outras pessoas também, que estão a olhar também para mim. E fica estranho. Fica estranho. Porque eu não estou a olhar para nada, é só mesmo para não estar a olhar para mim. Fica estranho. Ele depois tem lá a televisão, mas tem aquilo no rádio também, muitas vezes. Sim, sim, sim. Eu olho muito para baixo, pá. Eu sei tudo de coro que ele tem em cima do balcão. Tudo, tudo. Pois é. Ainda por cima ele tem, bué, matrículas, bué... Sim, tudo. Ah, tu estás a falar do balcão? Do balcão, do balcão. Do balcão, sei. As tesouras, sei tudo. Sei. Quantas tesouras tem, quantos pentes tem. Sei essa merda. Porque testo olhar. Epá, testo. Ver-me ao espelho ali, muito tempo. Vejo. Ok? Estou. Pronto. Acabou. E depois, às vezes, a tua cara é feia ao espelho. Não sei, não sei. A iluminação não é a melhor ali, pá. Não é melhor. É a iluminação. É a iluminação, Rui. Pois é. É a iluminação que não é a melhor. E o espelho é muito grande. Parece que estamos sempre para todos fodidos. Todos, não é? O espelho é muito grande. Cheios de olheiras e cheios de... É isso. E boca torta. Tudo dividido. Horrível. Tenha boca torta. É. Isto é uma boa intro, não é? Mas olha, eu não se teve aqui a passar um bom bocado a conversar. Às vezes também são estas. They take me back to you. You. Oh, baby. You. You. Mas eles são caras. What up, what up? Como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. E vocês já sabem qual é que é a situação financeira de um bom arco-íris num túnel. Yuri, fala-me bem o movimento cardíaco para hoje. Muito boa tarde, Rui. Estamos a gravar esta tarde. É verdade. É verdade. Olá a todos. Como estão? Estão bem? Boa. Ele é um 10, mas... Vem de Glória Dias. Curioso, pá. Curioso porque eu sinto que vem daqui bons temas de conversa. E já temos visto, temos acompanhado a Glória. A Glória está no caramba. Nos últimos tempos e... Vamos ver. A Glória e os convidados da Glória. Eia, está obra assim. Ele é um 10, mas é viciado em futebol. Ele não, é português. O que é que está a fazer? Os portugueses todos são viciados em futebol. Acho que não há remédio para isso. Não há solução. Ok. Olha. Fui eu. A sério? Já? Pá, não digas isso. Não dá jeito nenhum hoje. Não, põe lá para a frente. Espera, Rui. Tu também antecipaste-te bem. Hã? Calma. O que é que aconteceu? Põe-me para a frente do vídeo ou para trás para ver se é o nosso. Ah! Olá, sou a Daniela Castanheira e tenho 19 anos. Olá, o meu nome é Luís e tenho 24 anos. Eu chamo Lorna Reis e tenho 27 anos. Olá, sou o Tomás e tenho 21 anos. Pai, eu adoro a camisa da Laura. O que é a camisa da Laura? Estamos a repadar em outfits. Pai, é do caralho. Temos aqui a falar em futebol e está aqui a torcer por duas equipas. Isto é para gravar à tarde, não é? Desculpe, eu... É à tarde, é à tarde. Eu chamo Lorna Reis e tenho 27 anos. Olá, sou o Tomás e tenho 21 anos. Olá, eu chamo Lorna Reis e tenho 27 anos. Olá, sou o Lino Reis e tenho 21 anos. Ele é um 10, mas é careca. Não percebeu mais. Pois. Ele é um 10 porque é careca. Oh, Glória. Pumba. Estás a perceber? Bom, aí é bem. Já sei o que é que vem daqui. Aí é bem. Estávamos a falar de autoestima e não sei o quê. Nem entrou. Isso é. Estás a perceber? Então agora é que vou mesmo lá para baixo. Calha mesmo bem. Obrigadinho, Glória. O quê? Calma. Não sei. Aí é bem. Aí é bem. Aí é bem. Olha, vou dizer uma coisa. Aí é, nem vou dizer. Nem vou dizer. Rui, estás mais forte do que isso. Aí é bem. Estás melhor do que isso. Não sei. Não sei. Aí é. Porque não é um estilo, não é, Calma. Pronto, ok. Aceito. Não sei careca, mas não significa nada. Aceito. É um 10. Se não for mais. Uh, caralho. Para mim, cara. Estás a ver? Está no topo. Oh, meu caralho. Daniela. Boa, pá. Da Daniela. Careca rules. É um 10 ou mais? Para mim, continua a ser um 10. Pumba. Sim. Da Luís, pá. Mais ou menos. Não é o que eu vou, mas... Imagina, as carecas também têm direito. Legal, Luís. Foda-se com a Luís, pá. Não faz a Luís. É por simpatia, pronto, ok. Não é uma cena dele. Não é? Mas ele disse logo. É um 10 também. É um 10 também. É por simpatia, pá. Foda-se. Até ele só gosta menos com os outros. Mas não, deixa-se ir à luta. Ai, se não, corta a boca. Ah, é o Zé. É o Zé. Olha, vou dizer. Tu és maconhas. Cando a dizer, desculpa. Mas agora está certo. Para já. Mas não te deixa sair à noite. Mas quem é alguém para deixar outra pessoa sair à noite? Pois é, pois é. Estava ainda num careca. Não. Já estava em dia. Já passou. Já passou. Estou perto. Outra rapariga que até é a mais querida. Digo já. Parece ser a mais querida. Deixa-me só. Então vai. Ele é um 10, mas não te deixa sair à noite. Ok. Ok. Deixa-se ir à noite. Ah, isso não. Corta logo. Não tem uma arpada querida? Está aí, sim, senhor. É um... Não é concordo, Leonor. Nesta concordo, Leonor. Ele é um 0 ou menos 3. Concordo, Tomás. Porque acho que numa relação mais importante é ter confiança. E se não me deixas sair à noite queres dizer alguma coisa, está ali mal. Ele é um 10, mas não gosta. Pá, este rapaz ou tem 14 anos ou tem 36. É isso. Está aí entre essas. Mas é o penteado. Pá, não tem. Os dois ao mesmo tempo. Não queria falar. Eu acho que é o penteado. Pois é. Pois é. É o penteado que ia mais para 18. Não favorece aos meus cabelos? É assim, pá. 18, 19. O teu? O talizinho, pá. Deixa crescer, por favor. Deixa crescer, por favor. Deixa estar. E depois ele tem, como eu, uma grande testa. E faz... E mostra a testa, estás a ver? Ele abre o cortinado. Tinha que fazer aqueles cortezinhos de franja que agora se usa muito. Cabelo à tigela? Depois, mais ou menos. Espera aí. Ah. O quê? Chegou para... Eu não gosto de fazer oral. Ah. Ou não gosto de... A par. Ah. Também não tem escala num braço. Não. Também é cortar, logo. É um zero também. Daniela. Olha a Daniela. É um quadro indiferente. Continua a ser um 10. É indiferente? Existem pessoas que são indiferentes a sexo oral? Pá. A brochas. Pode ser. Caminetes. Pá, foda-se. Imagina-se. Não sei. Então, de repente... Também no quadro não se pode não ser uma cena. Olha, tudo bem. Não há problema. Cada um. Ele é um 10. E imagina-se que vocês veem uma série juntos. Ah, é um mesmo. Caralho. É um, completamente. Nesse caso é mesmo um 4. Não pode ser quando nós temos uma série em conjunto. Não pode ver sozinhos. Isso é quase... Pocado. Eu faço isto. Faço. Faço. Mas não disse. Depois de vez outra vez. Já. Não vou pôr no sítio onde estava. Fazia de conta. Eu sei que ela viu e acabou de... E depois... Ei, vamos lá então. Ah. Estou ansioso. O que será que vai acontecer, amor? Já está a estar a dar a série e já estou no quadro. Já vi. Já vi aquilo também. Pá, pode ser um 8. Um 8. Um 8. Acho que não me importava muito, sinceramente. Não, não sou muito dado a séries, portanto, acho que não me fazia confusão. Boa, Tomás. E tu é quanto? Um 8. Um 8. Um 8. É, porque ela é um 10, mas não sabe, não fica a 30 anos. Ah, também é para cortares. Para cortar, eu sei. É para cortar logo. Não há escala, sequer. Tu me deixa, tipo... Eu sei que fica no cotovelo, assim. Não é no peito. Aqui no meio. Não, dois. Acho que sempre que os homens, pronto, faz parte da mulher também dizer. Porque lá está. Os pontos em que vais ter prazer varia. E não é alguma coisa fácil de entender. Até porque eu também já estive com mulheres. Tenho essa perceção. Mas pelo menos a pessoa saber. Acho que é uma questão de anatomia e de conhecimento geral. Não, não é? E o Norlíboro? Não, não. Toda por aí. Vão, não é? Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Vão, 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 vão. E aí, eu não penso. Queres mexer à suor? Aí, é bem. Então não é um 10, pá. Menos 6. Ai, não. É um 3. Não suporto. Não suporto o cheiro a suor. Também é um 10. Está bem que é a que suporta. Não é quem gosta. Ninguém gosta da coisa. Eu aprecio bastante o cheirinho a suor. Para casa havia um rapaz que ia ao café dos meus pais. Aí, é bem. Pá, via-se que ele... Pronto. Aquilo não era... Não era de não falar bem. Era dele. Não sei se tem um nome qualquer. Pois. Isso deve ter a ver com o Testo Astrono. Com o Cú. Com o Cú. Mas era um... Ser passivo. O meu café ficava vazio. Cada vez que ele estava lá. Aí ia. Para cima para o negócio. Aí ia. O meu pai também vazava. Horrível, pá. Mas é fredido. É um zero. Sabes que eu já tive um caso desse. Coitado de Luís, pá. Em que não resultou. Foi só há... Mesmo... Por isso é que ele diz. Ah pá, para mim isso é que para ela também não é preciso. Não há mais. Sim. Eu também não vou fazer. Eu não faço questão. Menos 10. O meu não tinha maneira de resolver o assunto. O meu resolves. É? Se eu gostar da pessoa, o meu resolver. Há 100%. Pá, eu gosto da Daniela. Eu também, pá. E não, por ver, não foi por causa do... 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 Do cabelo, é? Não, não, não. Ela tem uma hora simpática. Pá, foda-se. Aquelas pessoas que... Cheira a sorte. Tudo bem. Tudo bem. Gosto de ti. Bora, vamos ao elefante. Duas de cinquenta e me temos isso a brilhar. Se preocupa. Ai, o caralho. Estão para tudo. Portanto, mas diria que é um zero. Pois. Eu era capaz. Não, não faz. Sério, não faz. Percebos. Ela é um 10, mas nunca tens a ser sexo. Ah, é um zero também. Claro, acho que sim. Sim. Um zero, quase. Ou um zero e meio, literalmente. Porque eu acho que é muito importante numa relação. Cinco. Cinco. Cinco, sim. Ali no cinco, mas já estou a ser simpático. Porque a pessoa tem as suas necessidades. Ele é um 10 e quer fazer sexo toda hora. Isso é um bocado de extremos. Também toda hora também não... Acho que não é assim um homem... Também é, parece por ter cão, parece por não ser. Exatamente, vocês também não são santos de jentras com nada, pá. Então, e agora? Qual é? Foda-se. Mas... Dá, temos que ir na caixa do continente. O quê? Na caixa do... Estava a querer dar um maldinho no estante e ela, não, não, aqui não, e porquê? Mas é estranho. É estranho, pá. Fazer-se. Um beiconinhas, mano. Talvez um oito. Um oito, diria que um oito é saudável também. Um três, ou um dois, porque eu valorizo muito a separação das coisas. Não gosto que, por exemplo, eu esteja na biblioteca a estudar, coisa que... E ele saca-te uma galho para cima da mesa, pá, acima do livro, já me aconteceu. Ele iria virar, pá, acho que ele ia estar lá a picha do outro. Uau! Há aqui o marcador, para não te esqueceres de onde é que acabaste. Parágrafo seguinte. Às vezes, Imo, esteja-me, por exemplo, a mandar mensagens, tipo, sexting, estás a ver? Imagina, eu estou no Instagram e estou a falar com o rapaz e ele está, tipo, sei lá, a mandar-me piropos ou a falar de sexo. Pai, há, mas as mensagens ignoras, tipo, continuas a estudar e não vejo as mensagens. Pô, isso que estuda e está com o telemóvel ao lado, depois logo vejo. Exatamente. Não abres. Uma companhia de atenção, Tomás, também estás aqui um bocado de cônes, Tomás. Mas não abres as mensagens. O que é que sou ali e eu fico, tipo, ok, não, exato, agora estou a estudar, cá-me lá, que há aqui uma separação entre as coisas. Claro, eu estou a engorço, mas acho que há um momento certo, percebes? E toda a hora... Foi a glória. Texto também. Ele é um 10, mas não precisa de pedir o que queres. Menos 6. Pá, mas esta de não te deixa... Temos que parar com isto, pá, mas não te deixa. Como assim? Não gosta, quanto muito, por isto as o que tu queres, não te deixa. É isso, boa perspectiva, acompanha. Não é? Só a pergunta em si já é um bocado... É, é. Nem chega a conhecermos. É, é, mas o áudio ficou mesmo assim. Ficou, ficou. Desculpa lá. Desculpa lá. 5 e 4. Não gosto, por exemplo, eu sei, não me dá castular, nem chega a conhecermos sequer. Nem chega a conhecermos. Aí ele é livre. Também. É um 2, não sei nada que... Não sei nada que eu vou vestir para os sítios, não é? Há limites. Zero mesmo, zero. Zero. Como se eu sou muito livre, gosto de falar... Eu gosto que a Vitória fala assim. Yeah. Parece que não sei fazer porque... Não, está a falar. Não é? É lá. Zero mesmo, zero. Como se eu sou muito livre, gosto de falar... Tipo, com todo o respeito, mas parece aqueles bonequinhos dos carros. Não sei. Vais a andar no carro e eu venei para ele. Pois é, pois é. Que não é? É verdade. Obviamente que isso é um carinho desnecessário dizer. Acho que é só o controlador. Viste aqui o que eu quero, se eu quiser estar a deputada, se eu quiser... Olha o caralho. Quem vai vestir sou eu, não é? Exatamente. Exato. É mesmo zero. Ele é um 10, mas já trio todas as ex-namoradas. Zero. Ele é um zero. É um zero. Também é um zero. Como homem, como pessoa, como tudo. Não, acho que isso não é desculpa, nem é desculpável para outra relação. Claro que toda a gente tem, neste caso, direito em errar, mas acho que para nós entrarmos numa relação com uma pessoa assim e saber do histórico da pessoa é uma falta de confiança extrema e obviamente vai ser... Ele não conta, não é? Pois, exatamente. Mas sim, mas... Passado é passado. É para trás das costas. Só porque traí aquela chat. É, às vezes, na verdade. É uma experiência. E não é... Já passei por essa experiência? Não é por causa da pessoa que já traiu, já tem um historial, mas vai-nos fazer igual, vai-nos fazer só sofrer e com a minha experiência tenho a noção que foi muito triste aquilo que aconteceu. Foram duas vezes. Eu fico com duas miúdas. Isso, para mim, deixou-me só magoando. Portanto, acho que só é isso. Aí, a Vitória já... Estão 18 anos e já... Estás a perceber. Acho que é isso. Se não, traição não escolhe idade. Está a ser muito piado. Será que ele traiu? Será que não? Rui. 2023. Ele é um 10, mas não gosta de ver filmes da Disney. Ah, isso... Caralho, já estamos a ir aqui por caminhos que não fazem sentinho, pá. Caralho, mas ele é um 10, mas... Tipo, ver filmes da Disney é bacana. Vamos por aí, não é? Sim. Sim, é suposto que sim. Sim. Se não diz o zero, meu... Ai, zero! Pois é. Ele é um zero. A sério? Não, eu não deixo. Ou seja, se ele não vir filmes da Disney, é como se tivesse traído todas as ex-namoradas. É a mesma coisa. Vale o mesmo. Isso é fácil. Por causa do meu ex-namorado não gostava de ver filmes da Disney, eu continuei com ele. Mas se um 10 também, não temos que gostar todos do mesmo. Claro, Luís. Muito bem, Luís, parabéns. Estou desciado. 10. Porque não podemos obrigar uma pessoa a sair à mente, se não quer. Mas filmes da Disney, meu menino, senta-te aqui. Ah, pois é. Não que não vais ver o Bambi. Não sei se o Bambi é da Disney. Deve ser. Ou isso não tem que ser. Claro. Vou dizer oito, porque é uma coisa que faz parte do que eu gosto de fazer, mas também se não gostar, tudo bem. Deixo na metade da minha liberdade em gostar. É assim, como eu gosto de sair à noite, talvez... Ok, mas... Se fosse um bocadinho, não quero dizer problemático, vá, mas se não dava tanto match comigo... Certo, tudo bem, não dava tanto match... Um... Um quarto. Porra, então é problemático. É. Porra. Parece que é isso. Agora, tu já viste... Pá, foda-se, podes não gostar de sair à noite, e deixas de ser uma pessoa bacana. Pô. É, a foda-se, depois queres ir... Tu queres ir e a outra pessoa não quer, não é? Pá, pois. Imagina, me namorares com alguém que não gosta de ir jantar fora. A foda-se. Uma janta fora e outra em casa. Ah, pô, tá bom. Não, para brincar. Para brincar com ela. Sim, tem. Tem um bocadinho. Ok. Eu era um 10, mas não me gosto de trabalhos com pessoas atraentes. Mas não me gosto de trabalhos com pessoas atraentes. Os games museus. É o zero também. Ah, bem, mas também estão... Pô, às vezes é tudo bem para o zero. Pá, eu aqui também, não sei, não gosto. Eu percebo. Tipo, não gosto, Tiago, não gosta como assim, não é? Pois. A pessoa não tem culpa de trabalhar com... Com pessoas atraentes. Claro. Até o que pode acontecer? Mas pode haver aquele... Olha, o Renato. Também, pá. Ficas assim, mas... Não é? Tenho lá um Renato meu. É um colega de trabalho. É um colega de trabalho. Pá, já, estou a perceber. Consigo perceber. Não, tipo, eu acho que, tipo, é só aquela coisinha. Olha, eu acho que ela trabalha. Estás a ver? Vais lá ao trabalho e vês o Brad Pitt. E aí, olha, o Brad Pitt. Não queres sair, estou de charmoso. Dá-te um toquezinho. Zero também. Tem que não parecer. Acho que aqueles é logo tipo... Ah, eu também acho que é uma falta de confiança na relação. Obviamente que eu não tenho culpa de, neste caso, uma pessoa vir ter comigo, ou trabalhar comigo, ou estar no mesmo espaço que eu, ou ser muito bonita, ser atraente, ser sensual. A culpa não é minha, obviamente. Vão aparecer melhores... Daniela, aqui parecia que estava a falar de alguém em específico. Começou a chamar-se Rui. Quem dera, pá. Minha vida, que eu vou achar bonita, vou achar atraente, portanto, está tudo bem. Claro. Mas já está, demonstra falta de confiança e para mim é um zero também, sim. Ele é um zero, mas é muito mimoso. Ui. Então já estamos a partir do princípio, mimoso, muito mimoso, que é fatal. E já concordámos com isto. Nós concordámos, já. Muito mimosa, mas não é fixe. Cadente também é um bocado diferente, sim, mimosa, acho eu, mas... Ah, andolf. Eu também gosto. Desde que não seja assim numa parte mais obsessiva. Se for no nosso espaço, acho que está tudo bem. Assim na rua, com amigos, não, para mim não. E há, pá, essas pessoas que fazem essa merda em frente a amigos, ou às vezes em transportes públicos. E há, pô, tive um tunso que não saia por nada. Mas parem lá com isso. E há, pô, 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 pô. E o melhor está ali, ó. Estamos todos aqui. É. É. Mas ias-te dizer alguma coisa? Não, ia dizer, quando andamos na escola, isso acontecia, é bom, é tipo, os casais de escola. É, mas na escola é mais... Tipo, põem-se ali e estão ali, ó, a mamarem-se na boca, que até devem chegar com a boca dormindo, ó, às aulas. Pois é, pois é, lembro-me também disso. É, é, bem. É verdade. Isto é um gosto pessoal, obviamente. Talvez um sim. Um sim, sim. Ele é um desmo, mas oferece flores. Então, mas oferece flores. Mas flores é bacano, pô, ou não? Espera aí. Há quem não goste, acredito, mas, pá, mas também não goste. Alguém fica fodido por receber flores. Imagina. Isso, então era como, tu jogares com o rio. É, pá, foda-se! Já te disse que tens camélias, meu! Pá, que merda, pá, foda-se, pá! Arruinares fodinha, meu! Pá, pois, pá. O que é isto? Já te disse que eu dei camélias. É, pá, é um parvo, pá! Foda-se. Eu não tinha noção disto. Eu também não. Ah, é um 10! Isso é muito querido, eu gosto. Ah, é um 10, completamente. Não ligo a essas coisas. Portanto, como é indiferente, talvez dê um 10. É isso. Boa. Ele é um 10, mas está sempre a fazer surpresa. Peraí, ele é um 10, mas ama-te. De que nada estamos a dizer. Ele é um 10, mas gosta de ti. Aí. Ah, isso é bom. É. Ele é um 10. Eu não sei, agora. Quer dizer, o sempre a fazer pode cair na cena do ser muito mimoso. Sim, o sempre a fazer. E quando a surpresa começa a ser previsível, tipo, já para a pessoa... Sim, sim. Não sei, já, já, já. Se for nesse sentido, eu percebo. Pode ser. Depende, eu sou uma pessoa que gosto de ser surpreendida, mas também gosto de controlar muito o que se está a passar. Mas, obviamente, não vou dizer que não gosto. Portanto, para mim é um 8. Ok. Não é um 10 e passar 3 meses quero logo a dizer já que está a família. Não, isso é muito cedo. Para mim, para mim. Eu conheço relações que passado um mês já estão em jantar, almoços, família, conhecer a avó, a tia. Coisa estranho também. Mas a minha opinião, para mim... Mas três meses assim tão pouco. Pai, é capaz. Agora, neste momento, o que o mês está agora, estou aqui, estou a ser para abrir. Tal, 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 tal. Pois é isso, já. Pois, e tu ainda nem deves saber o nome ao fim do mês. E tu ainda nem sabes o nome todo, a pessoa com quinta anos. Não, é verdade. Não, o mês, quer ser. Três meses também é pouco. Que é meio ano. Qual é que é o admissível? É que não sei, pá. É que não sei. Para apresentares à família. Nem sei se há assim um... Pai, é quando te sentires. Pois não há, não é? O que o Daniel estava a dizer. O que significa é quando te sentires à vontade. O estranho é a pessoa, ao fim de três meses, já se sentir à vontade para... Para te dizer que quer te apresentar... Forçar a situação. Exatamente. Estás a perceber? Acho muito cedo. Mas também depende de relação para a relação. Claro. Depende de... O Daniel é bem definido, meu. Tem sempre por cima da Daniela. Para mim, um cinco. Um cinco. É muito cedo. Aquela mesmo quando diz que é pouco, o número que é pouco, fica... Sim. Eu não queria desculpem. Sim. Mas quer dar... Pronto, pode ser também da pessoa e sim. Pá, foi. É correto, já. Ah, é um dez, permite. Se eu tiver confiança e gostar da pessoa, tudo bem. Não, não dá. Com algum nojo. Luís diz isto com algum nojo. Um ano mínimo. Ah, eu queria dizer dez. Para o Luís tem que ser dez anos mínimo para conhecer a família. Se eles tiverem mortos, consegui conhecer. Se ainda consegui conhecer. Se for no funeral, então, ia adorar. O Luís é o meu pai. Merda. Estou bem bem tipático, nem diz o olá. Está para a linha. Dez, mas nunca te fez vir. Então não é um dez, também. Nem. Também não. Cortais. É um não. É um não? É um zero? É um zero. Também pode ser um oito, não é? Não é, não é, não é? Pá. Ela quando fez filmes da Disney, diz um zero. Tenho nada contra. Tenho nada contra. Lá está eu. Lá está ele. Está-te a brincar. Eu acho que é engraçada a balança para a Disney. Zero. Vamos fazer a vida. Um bom Mickey. Um bom Mickey. Um bom Mickey. Um bom Mickey é sempre melhor do que um orgasmo. Eu vou dizer que eu continuo a ser um dez, porque lá está. Eu não faço questão, porque não gosto de jogar as pessoas nesse sentido. Mas tem de haver também esforço da pessoa para tentar entender com isso. Como assim? Léon Désmas fala solo. Vou ex-numbrar várias vezes. A ser com confessora e compara. Ok. O Luís já se está a cagar para a conversa. É o pai do Luís, pá. Incrível. Atender com isso. Léon Désmas fala solo. Vou ex-numbrar várias vezes. A ser com confessora e compara. Um hum hum. Uh hum. Pai, isto é o melhor hum hum que existe. Ai, que caralho. O melhor hum hum de sempre. Eu não percebi qual é que foi. Ah, é a do... Ah, hum 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 hum. Não, não percebi. Um hum hum hum. Mas estar sempre a falar, claro que incomoda-me um pouco, especialmente ao início, imagina que vais muito bem e ele está a falar do mesmo morado, eu acho que isso é logo ali um sinal de que algo ficou mal resolvido, percebes? Então, isso irrita-me, portanto tem que ser um triste. Olha, isso para mim é uma major red flag, porque se eu soubesse o que sei hoje, nunca teria dado. Uma major red flag? Não estou a par, não estou a par, parabéns. A oportunidade no ex-namorado, porque a nossa relação começou assim, ele literalmente a falar do ex-namorado constantemente. As pessoas também são parvas, não sabe? Também há pessoas que são tupperlinhas. Olha, vídeo-glória, mais um, mais um bom vídeo, gostei muito da Daniela e no geral foi, olha... Muito é giro, digo-te já, bom content. Parabéns, como se costuma dizer. É fixe as pessoas estarem a fazer cenas bacanas. Sim. Não sei, queres mais alguma coisa a dizer? Deem oportunidades aos carecas de todo o mundo, de familiares e amigos. Porra, deixem-nos os carecas em par. Sedutores bastante. Sabes que isso também há com os baixos, por exemplo. Aliás, eu acho que há muito mais com as pessoas baixas. Coitados que não têm... Então, mas eu gosto de ser baixo, tenho culpa de ser baixo. Normalmente para as mulheres, os rapazes mais atraentes são sempre mais altos. Pois, mas olha, a Vânia não é assim. Na Vânia gosto de ser mais baixos. É. Olha, pergunto, claro. Pois, claro. O que é que tu sabes, caralho? Nunca molhou. Nunca molhou com outro sonho. Não, mas claro que há gostos para tudo. Claro que sim. Mas as pessoas baixas acho que só foi bem... Os homens mesmo. Isso é que às vezes vês aqueles homens baixos... Grandes botas. Não, eles são bem... Ah, é. Todos colados. Roupa colada. E andam assim. Não sei. Às vezes são bem a coisa, pá. Parece que estão a curtir uma dança qualquer, uma música. Dança do pomo, pá. O Richarlson. Bom, desculpem. Beijinhos grandes. Beijinhos a todos, pá. E é isso. Vão. Vamos lá para cima. Paga-me da merda. Puto, tem que apagar o story. Não. Espera aí, espera aí. Espera aí. Estou curioso. Como é que isto se apaga? Vem aqui, caralho. Puso o link do tabinete. Aí, pá. What up, put up? Como é que é, mano? Olá a todos. Pá, foda-se, pá. Pronto, como sabem, esta live é muito... Pá, é mais para... Mais para Patreon. Para Patreon. Para quem está atento ao Insta. Vinha, Pedro Pinho. Tem uma barata atrás. Isso já foi, Pedro. O Pedro ainda está com essa. A primeira vez fizeram essa brincadeira. Depois começa a... Diz isto com orgulho. Diz isto com orgulho. Diz isto com orgulho, com uma coisa... Diz bem... Melhor bom. Olha, gajo. Boida bonito, pá. Não está? Está, sim, senhora. Pá, mas... Quem é que é este da esquerda? Mas é boida estranho que tens confiança para fazeres isto. De bolinha nó do meio. Não podes achar que algo fora atrapalha um desejo que é teu. Que está dentro de ti. Seu desejo, não mudaste tudo. O gajo tem um acting do caralho. Merda, não é? Que coisa que ele tem, ele está... Ele ia para ali, até eu não olhei. Não diz que eu fiz assim, logo. Nossa, que malandro! Para, Tiago! Para! Epá, linda. Eu não tenho convite. Não, mano. Daqui nós estamos a dar um chapalhão. Estou-te a dizer, mano, não para de me chatear, Mare. Eu não te quero explicar. Mare. Estamos a gravar um documentário. Aham. Não sei. Vai mijar que eu vou ver este vídeo. Deixa-me ver quais são as melhores águas em Portugal. Tu sabes quais é que são. Isso traz água pelegrina e ele só vejo por gostos. Bro. Tem imensos minerais. Água das pedras também é boa. E é tu. Espera aí. Espera aí. Este começa a dizer que é uma água que tem imensos minerais. É para que os águas dos portugues não foi? O meu antigo Mícer lembrou-se muito de ti. É possível, pá. É possível. Estás a ver? Que dava-me bem com os treinadores. Como estava ali sempre ao pé deles durante o jogo. Acabou por se criar laços. É, criou-se laços. Senhor Bruno Nogueira, como está? What up, what up, Bruno? Como é que é? Está tudo bem ou não, primaço? Desculpa. Eu, tipo, quando era puta acompanhava o... Sabes que começou no A. Ah, ah, ah. E a seguir vem o E. É, é, é. What up, what up, paninha? Como é que é? Estás bem ou não, primaço? Não, muitas vezes é que não lhe fazem isso. Já, já fizeram. Sei lá. Porra. Ela chega aí. Tu puxaste a picha até aqui em cima. Não, eu pediste três boxers. Foi só boxers. Foi só boxers. Então sustei-me agora. Foda-se. Não. Até estou intimidado aqui. Eu estou lá de repente. Estou a levar o toques aqui na pele. Eu gostava, gostava. Penso que é o teu joelho. E estás tu a fazer ele copo de sentar. Não, eu estou aqui na canela, sossegadinho. Pá, gostávamos de contar com a tua presença. Se porventura tiver disponibilidade, o estúdio é na margem sul. Pai, dá para foder à vontade. Eu já não consigo. Pá, na melhor, podes tirar.